Fala galera, beleza? Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que coloca a furadeira no motosserra, tá? Lembrando que se a máquina que tiver na garantia, se você levar na concessionária com a furadeira, você perde a garantia. Lembrando que essas furadeiras geralmente não estragam o motosserra. O que estraga é extrapolar, saber que ela tá danificada e o cara insistir em trabalhar e estraga a máquina, entendeu? Eu vou mostrar aqui mais rápido esse objetivo, porque é de cliente e ele tá esperando esse vídeo aí pra poder mostrar pra um funcionário dele. Beleza? Então vamos lá. Peguei aqui a furadeira da Bristolo, é a que eu trabalho, tá bom? O que que vem na furadeira dessa aqui, ó? Chave de mandril, caiu aqui, chave de mandril, vem uma broca, tá? Uma broca de meia. Vem a furadeira, pode aproximar aqui, pode aproximar. A furadeira, tá? Ela já vem engraxada, mas aqui é o lugar onde se engraxa ela, beleza? Aqui dentro tem o manual, aí você tem mais coisa pra ver, se quer comprar outro acessório, fique à vontade. Eu vou deixar o link da furadeira no site, na descrição, pra vocês irem consultar e pesquisar. Pessoal, eu peguei aqui o MS-260, tá? É o motor que já tá trabalhado, tá bom? Então, pra não ter desculpa de pegar um zero, olha só. Vou tirar aqui as duas porcas. Eu não vou cortar esse vídeo, vai ser direto, tá? Não tem edição. Então, eu vou voltar aqui um pouco o sabre, tá? Olha só. Vou botar um pouco o sabre. Tirei o sabre, certo? Aqui, pessoal, ó. Tem uma... Tem uma travinha. Eu vou usar a chave de regulagem. Olha aí, a chave de regulagem da máquina. Tá? Olha só, eu vou colocar ela aqui, ó. E sacar ela. Muito cuidado, que isso aqui, pessoal, essa travinha aqui é muito perigosa voar. Então, no meio do mato lá, se você for tirar, tem que ter um cuidado. Tirei ela, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? E tirei essa arruela aqui, ó. Essa arruela aqui, você joga lá dentro da caixa da furadeira. Certo? Pra não perder. Eu vou tirar agora isso aqui, ó. É o rolete. Certo? Vou jogar lá também. E lá dentro agora, eu vou pegar a luva. Deixa eu ver. Essa é a luva, ó. Essa é a luva que engata na furadeira e que engata no motosserra. Ela é semelhante ao rolete, tá? Ela vem de Tecnil. É uma peça que você pode comprar com consumíveis. Agora eu vou colocar essa roelinha de volta. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Muito cuidado, um alicate de bico. Resolve. Você colocou ela aqui. Ou então, você pode pegar essa própria chave aqui, ó. Você colocou aqui e você pode dar uma clicada aqui que ela vai encaixar. Eu gosto de usar o alicate. Certo? Ó, coloquei. Foca aqui e mostra pra eles, ó. Olha lá. Tá colocada, tá vendo? Agora, o que você faz? Você sempre olha do outro lado se ela tá no trilho. Esse trilho aqui do virabrequinha. Consegue ver esse trilhozinho aqui, ó? Ela tem que tá bem gastanhadazinha, viu? Por quê? Essa peça aqui, ó. Ela vai girar em alta rotação. Então, se tiver fora do trilho, ela vai sacar e vai danificar. Olha o tanto que encaixa perfeitamente aqui, ó. Da furadeira, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? É justo, ó. Não pode ficar folgada, tá? Essa peça aqui que vai fazer... Ela tem que ficar solta assim mesmo. Porque ela tem ajuste, né? De acordo com a furadeira. Beleza. Não é só isso, tá? Agora aqui, ó. Eu vou pegar uma chave ali, que eu não tô com a chave aqui agora. Esse vídeo não tem corte. Eu vou ali pegar uma chave pra tirar essa pecinha aqui, ó. Que isso aqui é a para-corrente. Vamos ver aqui se cabe. Ó. Ela atrapalha, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela atrapalha. Eu vou lá pegar uma chave pra tirar isso aqui agora. Fica aí. Olha aí. Eu peguei a chave torque, tá? Essa chave torque vem também no motosserra. Vou tirar essa peça aqui. E vou guardar lá também na furadeira, com o parafuso. Se quiser colocar o parafuso de volta aqui, é bom, viu? Porque faz parte do amortecedor. Ó. Coloquei o parafuso de volta, tá? Jogar lá dentro da caixinha. Porque esse material, depois vamos reaproveitar de novo pra colocar o sabre, tá? Olha só. Tô colocando ela aqui de volta. E vem aqui com a furadeira, ó. Muito simples e práticas. E fácil de mexer. Ó. Encaixou, tá vendo? Agora aqui eu vou colocar as portas. Olha só. Se você tem um motosserra 260, 382, até o 66, o que que eu aconselho vocês? Fechar a bomba de óleo, tá? Porque aqui vai drenar todo o óleo do motosserra. Então vocês fecham a bomba pra não danificar, caso ela venha acabar com todo o trabalho a seca. Aqui, ó. Vou limpar aqui pra vocês verem. A bomba de óleo fecha aqui, ó. Lá tem uma chavezinha de fenda, que é a chave de regulagem. Você engastanha ela lá. E, ó, fecha a bomba de óleo, certo? Aqui vai reduzir a quantidade de óleo que vai sair. E você vai ter uma economia e não vai danificar a sua bomba de óleo. Muita atenção, viu? Destrava ela e trabalha agora. Tá no jeito de trabalhar. Olha aí, ó. Depois tu gosta dessa parte aqui. Basta aqui de baixo, ó lá, ó. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, pera aí, deixa que vocês me ouvirem, eu tô dentro da gabina de teste, viu, deixa seu like, inscreve no canal, tem muita novidade por aí, e vamos tirando essas dúvidas, porque tem muita pessoa que precisa tirar essas dúvidas, grande abraço.